Só um pouquinho da vaquejada depois, deixa eu fazer o que vocês querem, geral, perguntar. A gente quer falar sobre a representação, que já foi para popular, que já foi para popular. Tá, então vou falar disso, que é o geral que interessa, e depois eu falo específico, né? Senadora, como é que é a representação, o que é que vocês estão pedindo? Como é que vai ser importante? Olha, na realidade, nós estamos nos baseando no que diz o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, no seu artigo 29, que é muito claro dizer que o exercício da advocacia vinculado, deve ser vinculada à função que exerça a pessoa durante o período da investidura do cargo. E nós entendemos que essa ação em que o subchefe da Casa Civil representou a senhora Marcela Temer para fazer, no nosso entendimento, uma censura prévia aos jornais, não era função inerente ao seu cargo. Então, nós discordamos da interpretação que ele afirmou hoje na imprensa, e que via a própria ordem dos advogados afirmando, vamos fazer um requerimento à advocacia geral da União, para que a advocacia geral da União se posicione sobre isso. Porque uma das funções do subchefe de jurídicos da Casa Civil da Presidência da República é firmar a interpretação constitucional. E tem que fazer isso no sentido mais amplo, dos direitos que a Constituição dá a todos os cidadãos. E nós tivemos manifestações, alguns juristas, como o Sepulveda Pertence, dizendo que essa entrada, esse pedido que foi feito pelo subchefe, ele na realidade caracteriza uma censura prévia. Portanto, não tem direito à informação, pere o direito à informação, sendo uma censura prévia. Já temos aí uma incompatibilidade, porque não é uma interpretação jurídica que teve o subchefe da Casa Civil. Ele achou que a primeira-dama tinha direito a fazer a censura prévia. Então, veja, isso colide com as funções do cargo. Por isso que a gente está fazendo uma representação junto à Comissão de Ética. Vamos dar entrada agora, no final da parte, eu vou depois distribuir para vocês a cópia. Uma representação na Comissão de Ética em relação ao conflito de interesses. Porque tem conflito de interesses. Ele está lá para firmar um posicionamento sobre a Constituição. Ele tem que firmar um posicionamento que seja amplo, abrangente, que reafirme os direitos que a Constituição dá aos cidadãos. E ele, na realidade, se colocou na posição de um advogado privado, dependendo do interesse de uma pessoa, e não do interesse da sociedade. E ele teria que, antes de tomar esse posicionamento, de ser advogado da primeira-dama nesse processo, teria que ter feito uma consulta à Comissão de Ética. Informar da Comissão de Ética que ele iria fazer esse trabalho. E feito uma consulta se isso não colidia com o conflito de interesses que está determinado no Código da Auto-Administração do Setor Público. E nós queremos saber se ele fez isso. Se não fez, a Comissão de Ética tem que abrir um procedimento. Senhora, não tem como separar isso? Essa defesa estava sendo especificamente da primeira-dama do presidente também? Vocês estão tratando sobre isso? Mas mesmo que fosse do presidente, não seria ele a fazer essa ação. Poderia até ser a Deputação Geral da União, alguém conversar sobre isso, que seria a parte interessada. O subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil assessora o presidente e assessora os demais órgãos da administração pública, levando em consideração o que diz a Constituição Federal. Então, ele não pode assumir um lado, uma parte. Ele tem que assumir o interesse público. Portanto, ele jamais poderia, neste caso, exercer a sua advocacia no nosso entender. Por isso que nós estamos fazendo a representação. E já vamos também ter um requerimento solicitando que o Ministério do Planejamento nos informe todas as autoridades que exercem cargos relevantes na administração pública, de confiança, que exerceram ou pediram a Comissão de Ética para exercer a sua atividade privada. Eu acho que a gente tem que zelar por isso. Não dá para a pessoa estar no exercício da função pública cuidando de interesses privados. Então, no que tipo de comissão de sanção o serviço acha aplicado? Ele puxado no serviço da sociedade? Olha, na realidade, é a Comissão de Ética que pode aplicar. Nós temos desde a censura pública até a demissão. Então, nós temos que saber se ele comunicou, se ele foi autorizado, isso pode atenuar. Se ele não comunicou, não foi autorizado e mesmo assim praticou a advocacia privada, eu acho que cabe a maior sanção. O que é que nós estamos interpretando? Ele não podia ser advogado da primeira dama para fazer essa filatrega governante. A Constituição garante o direito à informação e a liberdade de expressão. Ele teria como subchefe da Casa Civil para Assuntos Jurísticos que defendeu o que a Constituição disse, que tem que defender o interesse da sociedade. O que é que ele fez? O papel de assessorar o presidente da República e os jovens públicos. defendeu o interesse privado de uma pessoa em entrar com uma ação para fazer uma censura prévia. O ex-ministro Segundo da Pertense hoje está falando exatamente isso. É que tolheu o direito à informação para ter censura prévia. Então, o presidente, a primeira dama, se utilizou de uma escura pública, subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, para protocolar uma ação privada que colide com a Constituição, pelo menos é colide com o assuntos jurídicos. Ele deveria, sim, defender sempre a interpretação mais ampla a favor da sociedade. Então, acho que a Comissão de Ética tem que observar isso. E a Dificacia Geral da União também tem que falar se ele podia ou não fazer. Porque a luz do artigo 29 do Código da OAB, o nosso entendimento, ele não poderia ter tido essa passada. Senhora, a senhora não tem condição contrária à perda da vaquejada? Porque o Supremo já decidiu sobre isso, dizendo que a vaquejada causa sofrimentos malucrados aos animais. A Constituição reta isso e o que está se querendo fazer com esta PEC é um puxadinho na Constituição para tentar dizer que a vaquejada não causa nem os prejuízos aos animais. Nós aprovamos um projeto de lei aqui, elevando a vaquejada a patrimônio cultural, a manifestação cultural e patrimônio cultural da comunidade. A vaquejada é uma lei. Tudo bem, é um projeto, é uma lei ordinária. Só que a Constituição proíbe malucrados aos animais. O que eles querem fazer com isso? Dizendo a Constituição que toda a prática elevada a patrimônio cultural e material da humanidade não causa constrangimento, não causa maltrato aos animais. Como é que uma lei pode dizer o que causa ou não maltrato aos animais? Os animais são malchadados ali. Como é que a Constituição vai dizer? Não, é um patrimônio imaterial. E se nós tivéssemos a linha desse tamanho como formação imaterial, a tourada como formação imaterial, tem todas essas coisas que isso já foi cultural. Porque eu acredito que a cultura já foi assimilada com determinada época da nossa história. Por exemplo, nós estamos recreditando. Ao invés de nós avançarmos, nós estamos recreditando. Eu lembro da época dos cirros. Não é tão normal que nos perrasse a criança do cirro para ver os animais sofrerem. O leão não era chicoteado, não tinha os fichos que eram expostos para o jaulo. Nós conseguimos vencer esse lugar, que hoje é proibido o circo para os animais. Isso afetou a atividade do circo? Não. O circo se inventou, se renovou. O que nós queremos é que os eventos de vapejada não precisem ter a aparição de animais e nem judiar os animais para que as pessoas se dividam. A vapejada é uma profissão importante. É um manejo do animal no pasto, do gado, utiliza-se o cavalo. É uma profissão, mas é para manejar. Não é para fazer esse sorriso e sujeitar o animal à dor e à exploração. O senhor Sra. O senhor Sra. O senhor Sra. Alegou que hoje as arenas não vem com a areia sobra, que é uma cauda de mentira, em que os mares não têm escurrão. O C. O C. A cauda tem que estar animada ao animal, ele é derrubado, ele sofre estresse. Não podemos esquecer o sistema nervoso de um animal, é igual o sistema responsável. Diverge muito. E olha, eu não estou nem aqui dizendo para mim, ah, mas a gente come os animais. A gente come os animais, mas precisamos também se divertir com o sofrimento dos animais. E nós lutamos muito, por exemplo, para ter abates com o louro. E sabe disso? Ainda temos abates clandestinos, mas a maioria hoje se faz lá no momento com o louro. Então, por que sujeitar o animal a isso? Nós gostaríamos? E é diferente também, ah, mas os seres humanos lutam. Tem várias lutas. Tem, mas aí nós temos o livre a vida, eu vou lutar se eu quiser. Não é porque estão no fundo numa linha para lutar. Então, eu acho que a gente tem que avançar nas coisas, não é o que a gente, né? A qualidade de uma sociedade está correlatada aos seus animais. Acho que Gante já dizia isso, não precisamos ter par simbônico, precisamos ter cuidado com isso. Senadora, a gente já teve a data marcada da sabatina do Alexandre de Moraes. Qual a orientação do PT para a bancada durante a sabatina? Ficou para terça-feira. Eu achei que foi importante a decisão porque não dava para ser amanhã. Lamentável, inclusive, a bancada do PMDB trazer a proposta de fazer a sabatina em 24 horas da leitura do relatório. Isso não aconteceu na casa. O ministro Fachin levou 15 dias entre a leitura do relatório e a sua sabatina. Nós jamais poderíamos aceitar 24 horas. Então, acho que a oposição foi firme, mostrou ao governo que não é assim que vai se trabalhar aqui dentro. E nós vamos fazer, a sabatina vai estar acontecendo na terça-feira. O voto é secreto, claro, mas o posicionamento do PT já está aberto, os artes senadores já se manifestaram. Nós somos contra essa indicação. Achamos que ela tem um teor partidário muito grande, principalmente no momento de crise política institucional que vive o país. Agora, como é que o PT vai se comunicar durante a sabatina? Alguma estratégia de tentar alongar os milhares? Não está a vencer o ministro para alcançar? Não. Eu acho que ninguém merece ser submetido ao que foi submetido o ministro Fachin. O que essa casa fez com o ministro Fachin foi um desrespeito. E nós, na época, dissemos, não queremos desrespeitar ninguém. Agora, também, nós queremos respostas muito claras. Por exemplo, nós temos ainda o processo de impeachment que vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Nós fizemos um recurso. Eu quero saber como é que o ministro vai se comportar. Ele vai julgar esse processo? Vai discutir ou vai se declarar impedido? Nas questões do TSE, que tem rodízio para aquele assunto do Tribunal Superior Eleitoral, diante das manifestações que ele já fez contra o PT, manifestações claras, inclusive, ele vai aceitar julgar casos contra o PT? Como é que ele vai se declarar? Ele tem que responder isso, como tem que responder sobre a Lava Jato, sobre todos os outros assuntos. Então, eu espero que, realmente, ele se manifeste, sabe, de forma aberta, como ele vai se comportar. Nós vamos inquirir sobre todas as questões. Senadora, voltando à questão da baquejada, uma última questão do senador atualmente.